É assim a Santa Missa Diária aqui na minha cama, no meu quarto, aqui em casa. Aqui no meu quarto, que é também capela, que é também uma UTI em casa. Primeiramente a mamãe me dá a túnica. Essa túnica é cortada por detrás para que eu me mexa o mínimo possível por conta da fraqueza muscular, da grande fadiga e também das dores. Começou assim no hospital, né mamãe? Foi. Tivemos que rasgar a túnica de alta a baixa, atrás, para que eu nem precisasse me levantar. Não podia se mexer. É. Na UTI eu nem podia me mexer. Foi logo isso mesmo. Foi quando a situação apertou muito. Então, a mamãe me veste. Olha aí. Cadê a estola, mamãe? E ali. Então, deitadinho mesmo, a mamãe me coloca a túnica. A estola. Passo a estola por baixo aqui da mangueira do meu respirador mecânico. E agora, vejam só, a mamãe vai me dar o altar. Antes, né mamãe? Eu ia ao altar. Agora, o altar vem até mim. Esse altar foi feito sob medida para mim. Um pouquinho pesado, né mamãe? Difícil de manusear, de carregar, né? Então, ele tem os braços fundos. Porque os meus braços se cansam muito, então eles precisam de apoio. E aqui está o altar. E daqui a pouquinho vai, de fato, começar a Santa Missa. A mamãe Carminha vai colocar a toalha e os objetos sagrados. E vou celebrar com muito fervor, com muito ardor, como se fosse a minha primeira missa. Como se fosse a minha única missa. Como se fosse a minha última missa. Vou celebrar aqui, na cruz da minha cama. Amém?